Grande feirão aí em Bias, final de semana, esse sábado e domingo pra você comprar o seu Chevrolet. Não, aqui não teve aumento, né Marcos? Nem passou por perto, continua tudo igual que eu tava antes, com grande desconto, bônus, nada de aumento aqui. Planos de financiamento? Olha, nós temos vários planos de financiamento, tem sem entrada, eu tenho algumas unidades, eu gostaria até de mostrar... Que você tá fazendo até com uma taxa, deixa eu até explicar pessoal, eles separaram algumas unidades que eles estão fazendo uma taxa de 1.49, é exatamente isso que você ouviu, taxinha de 1.49 para as unidades que nós vamos te passar, inclusive com esses chassis, certo? Nós só vamos ter, olha, eu vou mostrar agora uma Corso Egon, GLS 16 válvulas, modelo 2000, tá? Completa, com ótimo preço, um ótimo desconto, mas vem pra cá que eu só posso falar aqui, a taxa é 1.49. Você não vai poder passar o valor pra gente? Não, não vou passar o valor porque é muito grande o desconto. Agora eu tô olhando aqui, gente, eu não acredito que seja só... não pode mostrar nem um tiquinho. Não, 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 corre pra cá que só vai ter essas cinco aí, tá? Então deixa eu mostrar essa outra unidade que eles também têm em promoção, que é o Coça Egon, agora 8 válvulas, é isso? 8 válvulas eu tenho também pronta entrega na taxa de 1.49, eu tenho duas unidades na cor branca e uma na cor verde. É o seguinte, na cor verde foi a que vocês acabaram de ver, 16 válvulas, essas duas unidades na cor branca, 8 válvulas, os dois modelos GLS com a taxa de 1.49 e que faz em 48 vezes com essa taxinha. 48 vezes e 1.49 fixo. É loucura o que a Embi tá fazendo, é um super ferrão, não aumentou. Tá com essa taxinha super baixa, também tem planos de financiamento sem entrada. Tem. Muito carro, muito carro, não? Olha, nós estamos com mais de 300 carros usados, pronta entrega, é só vir aqui verificar, é ver pra crer. E além disso, os blindados, não é isso? Blindados também, eu tenho carro zero, no pátio, pronta entrega, mil unidades. Venha pra cá, é direto, segunda a segunda das 8 às 20 horas, Avenida Santos Dumont 2260, telefone 69719200, 69719100. Eles não vão perder negócio, o lema, aliás, o slogan da Embi é? É proibido perder negócio, vem pra cá. Que você vai adorar em Embi, esse final de semana é loucura, não, Marcos? Cuidado em Chevrolet aqui. Venha.